Daniel 7 Quem achou, diga amém Gostava a ler esse versículo Daniel 7, 27 E prendeu muito A minha atenção E cativou a minha atenção E o Espírito Santo Me levou para três palavras Que estão nesse versículo Que é o reino O reino E o que mais? O domínio E a majestade Essas três palavras São muito poderosas Porque elas têm a ver com o reino E eu ontem falei sobre Que existem vários reinos Falei sobre o reino das trevas Que as trevas é o reino Que é governado por leis E tem entidades que fazem as leis se cumprirem Quem é o legislador Do reino das trevas é Satan Ele é que dá as leis Tem a Assembleia Nacional do Inferno Eles se reúnem E obedecem E escrevem E decretam as leis Que saem da boca de Satanás Dentro dessas leis Ele tem a lei de destruir O homem completamente Especialmente Especialmente Aqueles que Vão na igreja Ele quer destruir Essas leis Então as leis É que enviam tentações Para eles Para que eles se desviam Do caminho do Senhor Enviam Quantas almas Vocês já mataram Nesse mês? Ele estabelece leis Regras Metas Para serem alcançadas No reino das trevas São eles que dissimulam As doenças As pragas As maldições Enfermidades Mortes prematuras São todas as leis Que saem do inferno E vêm para tentar governar A terra Eu também falei Que Satanás Estava no céu E ele era Lúcifer Um anjo de Deus Mas ele desobedeceu A Deus Foi expulso do céu E virou Satanás E caiu aonde? Caiu na terra E ele quer estabelecer O governo dele Como ele não tinha autoridade Roubou a autoridade de Adão Através da tentação E do pecado Adão caiu no pecado E Satanás Roubou a autoridade Que ele tinha Autoridade sobre o céu Autoridade sobre os más E autoridade sobre a terra Então Satanás Está a usar essa autoridade Para destruir Mas o povo Que foi comprado E lavado E remido Pelo saco de Jesus Que foi pela graça salvo Tornado justo Pela justiça de Jesus Recebeu de volta Autoridade E essa autoridade É Autoridade do reino Domínio E majestade Da parte de Deus É por isso que Jesus disse Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu A luz Existe também o reino Da luz Assim como no reino Das trevas Se você ler a Bíblia Livro de Efésios Capítulo 6 A partir do versículo 10 No de mais Irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder E a Bíblia diz Para nos revestirmos De toda a armadura De Deus Porque não temos Que lutar Contra o sangue A carne e o sangue Mas a nossa luta É contra Principados Potestades Poderes Nomes que se nomeiam Príncipe das trevas Espíritos malignos Então isso é uma descrição Das autoridades Que existem no governo De Satanás Que estão a reger E a fazer a lei De Satanás Ser cumprida Na terra Escuta Satanás Só tem poder Através da mentira E ele cria Atmosfera Para poder operar Você acha Que isso O que está acontecendo Na tua visão É o que? Estão a criar Atmosfera Estão a criar espaço Se na tua família Tem um feiticeiro Ele criou Atmosfera E deu acesso Por quê? Porque ele tem Ligação com o sangue O sangue dele tem ligação Ele dá acesso A família Que ele tem acesso E ele levanta Um feiticeiro Você já viu Que os feiticeiros Querem sempre matar alguém Você vai no quimbandeiro Ele te diz Quem é que vai morrer A tua filha A tua mãe Você está a lhe dar acesso Para Satanás Entrar na tua família E começar a regir A sua família Pelas leis Das trevas Alguém está a me entender Como é que funciona? É assim que funciona No reino da luz O legislador É Deus É ele que faz as leis É ele que faz as regras Aleluia Existe também Os que fazem cumprir As leis de Deus São chamados Querubins Serafins Anjos Criaturas divinas Os anjos Segundo o livro De Hebreus capítulo 1 A partir do versículo 7 Até o versículo 14 A Bíblia fala Não me atropela Tradutora Quando eu acabo de falar Você começa a falar Eu vou te esperar Não se preocupe Amém A Bíblia fala Que dos seus anjos Faz espíritos ministradores Para ministrarem a favor Daqueles que hão De herdar a salvação Então qual é a missão dos anjos? É ministrar para você É te guardar É te proteger É fazer a lei de Deus Se cumprir na tua vida Os anjos obedecem Apenas a palavra de Deus As leis de Deus Não Eu quero que você saiba Que o anjo está à espera De ouvir na tua boca As leis de Deus Qual é o nosso problema? Você vai bater palmas Bate bem palmas para Jesus Então qual é o nosso problema? A ignorância Qual é o nosso problema? O nosso problema é a ignorância A ignorância A ignorância é a falta de conhecimento A Bíblia diz Por falta de conhecimento O meu povo Tudo o que você não conhece É manipulado Sabe como é que alguns advogados malignos Eles te destroem? Porque eles conhecem a lei Como é que algumas pessoas te burlam? Porque eles conhecem a lei Você desconhece Por falta de conhecimento Você pode ser manipulado E pode ser ludibriado Enganado E destruído Diga ao seu irmão O nosso problema É a falta de conhecimento É a falta de conhecimento Falta de conhecimento Nós sabemos como fazer a receita da cozinha Sabemos cozinhar o arroz Sabemos como vestir Sabemos como tomar banho Sabemos como escovar os dentes Fomos às colas Aprendemos a somar 2 mais 2 igual a 4 Mas nunca nos fortalecemos No conhecimento das leis de Deus Você tem que entrar no conhecimento de Deus Que leis são essas? A palavra de Deus A Bíblia Sagrada São as leis que devem governar a tua vida Mas tem muitos de nós que temos anjos Mas o anjo está inativo Está inoperante Porque você não tem a palavra de Deus na sua boca Você não conhece a palavra de Deus E o anjo está à espera de ouvir a palavra de Deus na tua boca Quando você é atacado por doença O anjo está à espera que você dê a lei Decreta o governo, a lei que rege os céus O anjo está à espera, mas você não conhece Você só diz Senhor, me cura Senhor, me cura Não diga para o anjo Anjo está escrito Pelas suas pisadoras Eu fui Sarado O anjo vai começar a trabalhar Vai fazer isso funcionar Diga glória a Deus Muitos anjos Estão afastados porque você desconhece A lei de Deus A Bíblia diz que O anjo do Senhor Acampa ao redor Acampa ao redor Daqueles que temem o Senhor Aqueles que amam a Deus Têm anjos à sua volta Esse demônio faz coisas incríveis Você ainda não viu o que anjo pode fazer E o anjo pode fazer Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Diga glória a Deus Os anjos que foram resgatar The angels that were rescued Lor Lord Em Sodoma e Gomorra Em Sodoma e Gomorra Só com um olhar Only with one look Cegaram seus inimigos They blinded their enemies They themselves sent the fire to fall And it happened os anjos têm grande poder se você soubesse quem te guarda quem te protege e conhecer a palavra de Deus você não ia ter medo nada do que você viu aí na lente ou seja lá o que for porque a bruxaria mais forte ainda não é aquela sabia? não é aquela que é mais forte mais forte pode sentar mesmo lá no teu trabalho à vontade com roupas bem bonitas pode ser o teu patrão pode ser o teu pai pode ser alguém que tem autoridade você só vê foi na Índia foi não sei aonde lhe fizeram uns rituais depois de lhe fazerem essas coisas as leis que vai obedecer e que vai implantar são do inferno quando você dá acesso a Satanás você vai destruir vai querer destruir as coisas de Deus diga glória a Deus precisamos de conhecimento e o conhecimento e o conhecimento é o que eu quero te dar são as leis que vão governar a tua vida a partir de hoje a nova legislação de Deus para a sua vida em nome de Jesus está pronto com o caderno já escreveu no seu caderno você já escreveu tudo aquilo que você se lembra que Satanás fez na sua vida na sua família escreveu aí preparado para apagar isso riscar isso agora vamos escrever o que vai governar as nossas vidas através depois de cancelar as leis de Satanás ok eu vou te dar algumas as outras vou te mandar você ler a Bíblia então escreva isso tema legislação divina nós estamos em assembleia hoje eu recebi do legislador recebi da palavra e agora estou a entregar a você o decreto porque foi decretado pelo rei dos reis senhor dos senhores e assim tem que ser obedecido no céu na terra debaixo da terra no passado no presente no futuro tudo vai ter que obedecer porque o reino domínio majestade dos reinos de toda a terra foram dados aos santos do altíssimo são prontos? vocês estão prontos? primeira lei que eu vou te dar escreve mesmo aí primeira lei a lei do Espírito de vida a lei do Espírito de vida a lei do Espírito e vida a lei do Espírito Romanos 8 2 porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte escreveu Romanos 8 2 essa é a primeira lei a lei do Espírito e vida pode anotar também dentro dessa lei Gálatas 5 25 se vivemos em Espírito andemos também em Espírito Gálatas 5 25 a lei do Espírito e vida achei por bem dar primeiro essa lei porque essa lei vai depender de todas as outras leis lei do Espírito e vida significa relacionamento com Jesus andar em Espírito temer a Deus obedecer a Deus amar a Deus buscar a Deus é o relacionamento com o Espírito de Deus vai te colocar na lei do Espírito e vida posso ouvir um amém igreja quem já escreveu diga amém a segunda lei a lei da libertação the law of the livramento the livrance viver em liberdade to live to live in freedom já escreveu amém então anota aí o Salmos 34 verso 17 Salmos 34 verso 17 Salmos 34 verso 17 Salmos 34 Salmos 34 verso 17 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 ainda estamos na lei da liberdade de libertação e livramento segundo os Coríntios 3 17 ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali é o que? liberdade muito forte muito forte ainda estamos na lei da liberdade quem já escreveu? 2 Coríntios 17 vamos também em João 8 36 escreve aí João 8 36 se pôs o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres como é que você vai usar essas leis? quando chegar a prisão quando chegar o ataque quando chegar a tribulação você vai dizer está escrito na legislação de Deus na lei que Ele me deu no meu caderno eu devo viver em livramento constante e eu sou liberto por Cristo Jesus lei 2 barra 1 a linha está a entender? então o inimigo vai ter que sair a terceira lei oh eu gosto dessa a lei de livramento de toda feitiçaria sem feitiçaria sem maldição essa é a terceira lei essa é a terceira lei this is the third law Galatas 3 13 Galatians 3 13 Galatians 3 13 Galatians 3 só quem achou diga amém então lei número 3 law number 3 barra 1 dash 1 Galatas 3 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro diga eu fui resgatado da maldição I was rescued from the course Galatas 3 13 Galatians 3 13 números 23 23 23 23 23 então é a lei número 3 barra 2 escuta bem isso é muito forte pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel neste tempo neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado quando Satanás tenta te enviar maldição encantamento e feitiçaria você vai dizer está escrito na lei número 3 barra 2 não vale encantamento nem feitiçaria contra mim aleluia salmos 91 10 então lei número 3 barra 3 3 salmos 91 10 salmos 91 10 são 3 versículos que nós temos aqui na sem feitiçaria sem maldição galatas 3 13 números 23 23 e salmos 91 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tu essa é forte essa é forte você está a adquirir as leis que vão fazer os anjos funcionar e a tua vida vai mudar mas eu gostaria que você pudesse ler com esse gosto e fé esse versículo comigo salmos 91 10 diga nenhum mal te sucederá agora coloca você lá dentro diga nenhum mal me sucederá nem praga alguma chegará a minha casa quando você estiver a ver ratos e baratas na tua casa funciona até mosquito e tudo funciona você lhe diz nenhuma praga vai chegar na minha casa mosquitos retinas baratas retinas ratos retinas demônios bruxos aleluia está muito forte meu Deus fala ao teu irmão não trata isso levianamente não pensa que isso aqui é algo pequeno você está a receber ferramentas poderosas para governar a tua vida com as leis do céu conhecimento está a entrar em você e destruição está a sair de você e a destruição e a destruição que está saindo de você glória a Deus vamos para a lei número 5 let's go to the low number 4 4 estão atentos assim eu fico feliz lei número 4 low number 4 saúde divina divine health repita saúde divina Isaías 53 verso 5 Isaías 53 verso 3 então lei número 4 barra 1 Isaías 53 verso 5 verso 5 mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisadoras fomos salados oh aleluia eu uso essa lei há mais de 20 anos eu uso essa lei há mais de 20 anos eu acho eu uso essa lei acredito desde 1997 já faz 20 anos já faz muito tempo mesmo quando eu comecei a usar essa lei nunca mais apanhei paludismo na minha vida já faz 20 anos paludismo não sei o que é não estou a falar de show talks estou a falar da lei de Deus não estou a falar de repelentes estou a falar da lei de Deus está a funcionar para mim vai funcionar para ti também em nome de Jesus então estamos na lei que é número 4 barra 1 Isaías 50 versículo 5 terceira de João terceira epístola a João capítulo de João capítulo 1 verso 2 terceira epístola de João não é o evangelho de João é terceira epístola de João capítulo 1 verso 2 muito próximo de Apocalipse o último livro da Bíblia está quase amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma qual é o desejo de Deus que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma your soul goes lei número 4 barra 3 Jeremias 33 6 Jeremias 33 6 eis que eu trarei a ela saúde e cura Jeremias 33 6 e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade eis que eu trarei a ela saúde e cura e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e verdade lei número 4 barra 4 Deuteronômio 7 15 e o senhor de ti desviará toda enfermidade ah não isso é forte desviará me dá sinónimos de desviará afastará desviará afastará de ti toda a enfermidade sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios nenhuma das pragas dos egípcios vai chegar até você nem nas doenças deles que bem sabes antes a esporar sobre todos os que te odeiam misericórdia diga a Deus tenha misericórdia dos bruxos eu gostei desse o senhor vai afastar quer dizer que vai vir na tua direção você pode sentir o sintoma mas lhe diz lei número 4 barra 4 está escrito Deuteronômio capítulo 7 versículo 15 o senhor desviará então esse não é teu caminho por favor olha o sinal vir à esquerda é melhor vir à esquerda senão vai voltar para aquele que me odeia sem querer lei número 5 sem aborto sem esterilidade sem morte prematura sem morte prematura diga aborto esterilidade morte prematura êxodo capítulo 23 versículo 26 lei número 5 barra 1 êxodo 23 26 não haverá mulher que aborte tem alguma mulher aqui pensem que as mulheres iam dizer amém não haverá mulher que aborte nem estéreo na tua terra o número dos teus dias cumprirei quer dizer que vou viver até a velhice verei os filhos dos meus filhos até a terceira e quarta geração então quando você tiver com sintomas de aborto vai procurar a lei legislação divina procura a lei número 5 barra 1 e você diz para os sintomas não haverá aborto não haverá estéreo se você não pode conceber você pode citar essa lei fala com teu anjo o anjo vai obedecer o anjo obedece o que? a palavra de Deus a lei de Deus então dá a palavra de Deus para o teu anjo lhe diz anjo espírito ministrador escuta a lei do céu escuta a palavra de Deus não haverá aborto não haverá estéreo eu vou conceber e se você tiver quase a morrer antes do tempo você lhe diz eu vou completar os meus dias na terra porque eu tenho promessa de Deus não vou morrer antes do tempo da promessa de Deus meu Deus é muito forte lei número 6 a lei do sucesso progresso prosperidade riqueza segundo os corintios capítulo 8 verso 9 lei número 6 barra 1 segundo os corintios capítulo 8 verso 9 porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de nós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse filipenses capítulo 4 verso 19 filipenses 4 verso 19 lei número 6 barra 2 filipenses capítulo 4 verso 19 o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus eu quero que você leia mais uma vez vamos lá 1, 2 e 3 o meu Deus segundo segundo a sua Jesus quer suprirá todas todas não é apenas algumas mas todas as minhas necessidades e não é de qualquer forma é em glória Josué capítulo 1 versículo 7 até o versículo 8 tão somente esforça-te tem bom ânimo muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem pela direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás oh muito forte muito forte muito forte it is very strong sem tristeza a lei número 7 salmos 28 7 o senhor é a minha força e o meu escudo nele o meu coração confia e dele recebo ajuda meu coração exulta de alegria e com cântico lhe darei graça Tiago 1 2 até o versículo 4 meus irmãos concederem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros íntegros sem falta sem que falte a vocês coisa alguma então temos alegria em todas as circunstâncias confiança lei número 8 Lucas 18 27 Lucas 18 27 para os homens Jesus respondeu o que é impossível para os homens é possível para Deus a lei da esperança número 9 número 9 the law of hope Jeremias 29 11 Jeremiah 29 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o Senhor planos de fazê-los prosperar planos de bem e não de mal não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro Jeremias 29 11 Jeremias 29 11 lei da esperança law of hope número 9 número 9 lei do arrependimento the law of repentance atos 3 19 act 3 19 arrependam-se pois e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados 1 João 1 João capítulo 1 versículo 7 até o versículo até o capítulo 2 versículo 2 quer dizer quer dizer que todos os versículos que estão entre esses versículos você vai ler entendeu 1 João capítulo 7 porque se confessamos nossos pecados ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça agora vamos para a lei número 11 law number 11 a lei da vitória the law of the victory Deuteronômio capítulo 20 verso 4 Deuteronômio capítulo 20 verso 4 quem encontrou diga amém 4 pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar salvar-vos pois o Senhor o seu Deus os acompanhará e lutará por vós contra os seus inimigos para te dar a vitória a lei da vitória Deus vai lutar por você e a vitória é tua e a vitória e a vitória que é tua e o seu Deus e o seu Deus e o seu Cló